Música Salve galera aqui o Gox e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez gente é o seguinte, estamos iniciando uma série nova, exatamente isso Uma série em conjunto com um monte de gente, vai ter o Jozinho, vai ter o Loki, vai ter o Wes, vai ter todo mundo Eles gravaram a visão deles, todo mundo juntinho aqui no lobby Acabou que eu não consegui participar do primeiro episódio, mas fiquem tranquilos, eu estou participando Estou aqui para iniciar essa sériezinha com vocês, provavelmente eles devem ter explicado um monte de coisa Assim, eu estou começando junto, estou começando junto com todo mundo, mas não estou, tá ligado? O primeiro episódio está saindo junto com todo mundo, no mesmo dia Entretanto não está todo mundo aqui junto, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer E mano, se você apoia essa ideia de série, eu quero que você deixe muito like aqui embaixo Para eu saber que vocês curtiram, beleza? Essa série vai ser uma série muito legal, vai ser com o tema de Oddspawn Por isso que o nome é Guerra Oddspawn, vai ser uma guerra de times que vai ter aqui Eu não sei muito bem qual time eu vou ser, mas eu sei que tem o time do The King Que é esse lado branquinho, bonitinho E vai ter o time da The Queen, que é esse outro lado, bonitão aqui também Eu ainda não sei qual time eu vou ficar Mas vai ser um conflito entre times, velho Esse é um negócio muito, muito louco Então, velho, merece seu apoio, merece seu like Vai ser um negócio louco demais, beleza? E merece também que você me siga nas minhas redes sociais O link está passando tudo na tela E tem também o link na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos começar aqui Tem muito mod, não tem o só Oddspawn Tem mod de herói também, velho Tem muito, muito mod mesmo Velho, o negócio está emocionante Está emocionante Não tem aqui o Optify não Não tem o Ney aqui para ver as páginas de mod Eu acabei... Mano, acabei ficando triste Acabei ficando triste E ver que não tem Mas depois a galera vai adicionando Bom, vamos pegar um baúzinho aqui, ó Parece que a gente já começa com Espada É picareta Machado E comidinha Ok, já dá para começar bem Tem esse negócio aqui que eu estou ligado Se não me engano É uma parada do Oddspawn Que quando você mata A gente consegue itens Deixa eu ver o que a gente vai conseguir Uou, conseguiu Que bosta Conseguiu um marroi Conseguiu uma enxada de esmeralda Ah, queria uma espada Queria algo mais interessante, né Vamos matar esse sapo aqui Cadê o sapão? Vem cá, sapão Que ele dropa slime ball Eu não sei para que vai servir Mas vou pegar, né, mano Vou pegar Porque, velho Tem... Se não me engano Antes de colocar os mods aqui na pasta dos mods Eu me lembro que, velho Eu lembro que tinha mods industriais Eu lembro que tinha mods de heróis Tinha mods de muita coisa E, opa Encontramos uma vila vilosa Muito bom, muito bom E eu vi que está com um forge Um forge não Um morph aqui Então, eu vou tentar matar uma borboleta dessa Para a gente poder pegar um morph de voar, mano Para a gente poder voar E conseguir explorar melhor o mapa Eu só preciso que a borboleta, ela abaixe aqui Mas está complicado Está complicado Tem um passarinho também A gente pode tentar pegar um passarinho Mas a borboleta aqui está fácil Ih, não Nossa, não consegui Beleza Não Beleza, consegui matar Consegui matar Entretanto, ela tem pouca vida, né A borboleta tem pouca vida Eu queria matar esse passarinho aqui, ó Vai ser triste Eu sei Mas vai ser para um bem maior Vem cá Matei Boa, garoto Boa A gente já conseguiu pena também Eu vi que tinha um outro sapo aqui Eu vou matar tudo Porque vem slimeball, como eu falei, né Eu não sei se slimeball vai servir para alguma coisa Mas, velho Em breve a gente vai vendo os mods que tem aqui Vocês vão me ajudando Porque, cara Se vai ter time Vai ter competição Então, a gente tem que ser mais forte Do que o outro time Apesar de que eu não saber qual time tem, né Mas sempre tem que estar mais forte Que o outro time Eita Tem um ferreiro aqui Será que ninguém já passou por aqui? Né Eu estou gravando depois Mas está saindo o mesmo dia que a galera Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ué, a galera não pegou não Eita Três diamantes Três diamantes Nossa, deu sorte Vou pegar isso aqui Vou pegar esse baúzinho aqui também Muito bom Velho Estamos começando bem Conseguimos iron já Diamante Três diamantes Vai fazer uma picareta E maçã Tá A gente não começou tão bem Porque eu estou vindo um mantis Eu lembro do mantis O mantis é problema Vou pegar essa fornalha aqui também Que já economiza A gente não precisa ficar Pegar pedra Muito bom E velho Começamos bem Bom, vamos fazer a nossa missão aqui Que é poder Pegar o morf Eita Calma, calma, calma Tem Tem cenoura pra dedé Aqui Vou pegar tudo Vem tudo pro pai Aqui tem trigo Vou pegar também Porque a gente está com bastante comida Tamo Mas uma hora acaba Óbvio que uma hora acaba Então a gente tem que estar com Com tudo aqui Já no estoque Tem que estar com tudo no estoque O mosquitão da dengue Vai pra cima de mim Sai daqui Sai daqui Eu passei repelante Hum, tem vaquinha Ah não, não é vaquinha não É cavalo Nossa, eu pensei que era Que era a vaquinha, mano Eles são malhadinhos Eu queria encontrar aqui também Aquela vaca encantada, mano Eu tô ligado que tem, mano Faz muito tempo Que eu não jogo era spawn Eu esqueci já de algumas coisas Tá ligado Mas tem algumas coisinhas Que eu lembro ainda Bom, deixa eu ver Aqui é o morf Hum, eu vou pegar o do passarinho Deixa eu favoritar Que fica mais fácil E agora, garoto Que a gente pode voar Com o passarinhozinhozinho Olha que beleza A gente consegue explorar O mapa inteiro agora, velho Inteiro, inteiro, inteiro E eu tô ligado que Tem essa rosa aqui E eu lembro Que se a gente pegar a rosa E tentar fazer uma espada, né Aliás, dá pra fazer uma espada de rosa, né Então, pega aqui a pop Pega outra aqui também Beleza E vamos também fazer as coisas Que a gente faz sempre Do princípio do Minecraft, né Que é pegar a madeira Apesar de que tem Uma abelhona ali, né Eu vou dar uma afastadinha Calma O problema de virar morf Fica um pouco bugado A nossa visão aqui Na hora de quebrar as coisas Pelo menos Ficava Bom Pegar uma madeira Com mais facilidade agora, né A gente tá com Como que diz A gente consegue voar Então, tipo Fica um pouco mais fácil Pra gente Peguei aqui a madeirinha E vamos fazer essa espadinha de rosa Acho que vai ser interessante Aqui Madeirinha E stickzinho Muito bom Se não me engano É assim, velho Que a gente faz a espada Yeah Fizemos aqui, ó O rosa e sword Né, a rosa e sword Ela tem Tem 1.300 de durabilidade Essa aqui tem 245 Isso aqui é bem melhor 10 de dano Essa aqui dá 6 Mano, a espada de rosa É a melhor de todas É a melhor de todas Pega aqui a crafting tables E vamos continuar sobrevoando Porque a gente tem que arrumar um lugarzinho Pra poder fazer a nossa casa, né A gente tem que fazer a casa em algum lugar Ó, já tem minério aqui também Eu vou pegar tudo Isso aqui me parece ser cooper, mano Isso aqui me parece ser cooper, né Eu sou um cara que conheço muito mesmo De mods industriais E essas paradas Então, velho Eu pretendo fazer uma mega indústria aqui Com energia Atômicos Caramba 4 Transformar carvão em diamante Eu tô ligado que tem como É difícil Mas eu tô ligado que tem como E é um objetivo nosso, velho É um objetivo nosso E eu quero mostrar tudo isso pra vocês Quero ensinar vocês como é que lida aqui Com os mods industriais Tá certo? Tá difícil de minerar Eu falei que O morph é um pouco bugado, mano É, a gente não consegue Tem morph que a gente consegue passar por baixo De um bloco só Mas tem outros que não Tá? Aqui tem carvão Deixa eu ver como que eu vou pegar esse carvão Já sei, já tenho ideia Bota aqui 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 Belezinha Vamos pegar esse carvãozinho, velho E eu curto muito série assim Que é... Como que fala? Aventuras Essa jornadazinha Meio que survival Multiplay Acho muito legal Não sei se vocês curtem Então deixem embaixo nos comentários A opinião de vocês Faz... Mano Acho que é a primeira vez Que eu trago nesse canal Uma série Nesse estilo Tá ligado? Survivalzão Com um monte de gente E cada um Não Assim Com vários mods E cada um podendo fazer o que bem entender Mano É legal Uou Tem um lucky block aqui Será que a gente dá sorte Conseguir uma coisa boa? Tomara que venha diamante Venha minério Venha aquele de minério Vem uma... Uou Mano Nether Star Mano Isso aqui é muito bom Mano Eu vou guardar isso aqui comigo pra sempre Meu Deus Vem um Nether Star Velho Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom mesmo Nether Star Dá pra gente fazer muita coisa boa Com o Nether Star Mano Eu vou guardar isso Como se fosse a minha vida Vou guardar isso como se fosse a minha vida Vocês não tem noção Hum... Tem lava aqui embaixo Ok Tem mais carvão Velho Tá tudo interessante Tá tudo interessante O jogo tá com som Mas tá com som bem baixinho Nhe Mas tá Tamo começando bem A gente tem que ficar bem preparado Tipo com carvão Com ferro e tudo mais Porque mano O que a gente vai mais precisar aqui É minério Mano A gente vai precisar muito de minério Principalmente pra fazer Armadura de herói Que eu tô ligado Que tem aqui E que é um dos nossos objetivos Mano É de suma importância Ter armadura de herói Eu não sei qual herói vou fazer Tipo Eu não manjo muito de herói Se eu for tipo Comparar O que eu manjo de Pokémon Com herói velho Eu não conheço nada de herói Porque eu conheço bastante Pokémon Mas de herói Eu não conheço nada velho Não conheço nada 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 Assim A história Eu não conheço Os personagens eu conheço Eu conheço o Thor Eu sei quem é o Thor Superman O Batman O Flash Lanterna Verde Tudo mais Conheço essa galera Tá ligado Conheço esses personagens Entretanto Não conheço A história De quase nenhum De quase nenhum E eu lembro Um pouco da história Do Lanterna Verde E eu conheço também O Lanterna Verde Eu conheço um pouco A história do Lanterna Verde Que tipo Ele era um humano De boa Aí teve um cara lá Que perdeu o posto De Lanterna Verde Daí o anel Foi pra o cara Que tava lá na terra Um negócio desses Eu não sei Se é mais ou menos Isso Me corrijam Porque realmente Não sei Eu sou muito leigo Mano do céu O que que aconteceu Juro Eu tava falando Com vocês Do nada Eu servido Crachou Crachou tudo Voltei O negócio tá de noite Tá bizarro Tá bizarríssimo Mas estamos de volta Eu nem lembro O que eu tava falando Direito Se não me engano É que eu não conheço Muito de herói Então mano Deixa aí embaixo Nos comentários A história de cada herói Se for possível Pra eu começar a entender Porque eu tô ligado Que tem os quadrinhos Dos heróis E tudo mais Mas o problema é que Mano É muito quadrinho É muita coisa Tem vários filmes Eu também Mano Você não vai acreditar Eu não assisti Nenhum filme desses De herói mano Da Marvel Nenhum da DC Eu não conheço nada Eu não conheço nada Tipo Eu não sou o cara Que sou muito chegado Em heróis Eu gosto Mas não sou aquele Tipo de pessoa Que para pra assistir tudo Mas mano Velho Deixa tudo embaixo Que eu preciso aprender Tudo de cada herói Tá ligado E assim Eu sei que Por exemplo O Superman Taca raio pelos olhos Congela as coisas Com sopro Voa Tem super força Né O Iron Man Tem armadura dele Ele tem aquele coração Meio bizarro lá O Homem-Aranha Foi picado Conheço um pouco De cada um Mas não conheço Muita coisa Não conheço muita coisa Mano E por causa De eu ter morrido Tipo Eu entrei no mapa E a borboleta Me tacou uma bola de fogo Eu não sei nem onde eu tava mais Velho Eu me perdi Me perdi mesmo Tava cheio de minério Naquela Extreme Hills Depois eu vou ter que dar uma olhada de novo Mas Infelizmente Nem acontece Vamos seguir aqui Acabei de achar uma Lucky Block Será que a gente dá sorte De conseguir uma outra coisa interessante? Vai! Consegui um Um player de CD Dá Isso eu não quero Uou Aqui tem uma casita Uma casita E eu sei que aqui tem Spawner E eu sei que aqui pode ter Interessante Tá Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem uns fantasminha camarada aqui Se não me engano Ui Abri Tem Beleza Ai Droga o rato me matou Ai que bosta Mas tá de boa Tá de boa Eu só queria saber mesmo Pra qual direção Foi né Como é que eu digo Pra qual direção A gente tinha ido naquela hora Mano Eu não tô lembrado mesmo Gente Eu não tô lembrado pra onde Que a gente foi Eu vou arriscar vir por essa direção Aqui Eu lembro que eu tinha ido Pra essa direção Não Eu não lembro Realmente não lembro Pra qual direção a gente foi Qual direção a gente conseguiu Aqueles minérios Né Era na XM Hills Pelo menos Ou Será que foi por aqui? E eu acho que foi por aqui Tem outra Lucky Block ali Legal Olha Tem Tem carvão ali Tá bom Essa Lucky Block Que interessante E não interessante Porque ela mata a gente Com facilidade Ela é de azar Uou Não veio a fantasia assim Isso aqui é interessante Isso aqui é muito bom Tá Eu vi Aqui ó Aqui tem carvãozinho Tem bastante carvão Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vamos pegar aqui Não Isso aqui não é carvão Isso aqui é Cooper Mas É Cooper isso aqui? É Cooper Do lado tem carvão Beleza Do lado tem carvão E vamos pegar tudo Pra gente poder fazer armadura Fazer um monte De coisa Mano A gente precisa tá forte E Como eu tava falando Eu não lembro Aliás Eu não sei qual armadura Eu vou fazer Gente Eu não sei qual armadura Eu vou fazer Tem muitas opções E esse esqueleto aqui Ele vai acabar matando A gente tem um de vida Só com esse passarinho Perigoso Muito perigoso Pega aqui E vamos sair fora A gente morre com um tapinha só Aqui tá iluminado Será que foi iluminado? Não Não foi iluminado por tocha Calma Eu lembro Disso Eu lembro disso Eu acho que a gente tava por aqui Eu acho que foi por aqui que a gente morreu Calma Será que foi? Foi mais ou menos por aqui que a gente tava Eu lembro daquela Desse Desse buraquinho aqui com lava Mano Calma Deixa eu ver se a gente tem alguma referência melhor Pra gente saber onde a gente tava Porque Eu lembro que foi por aqui Ah mano Ah não importa Não importa Não importa A gente já tá com bastante coisa Né A gente já tá com bastante coisa interessante Ali tem o Ah não Aqui é o spawn Pensei que era no look block ali mano De boa De boa De boa De boa Mano Promete Promete Eu espero que vocês tenham curtido muito A ideia da série E velho A série promete muita coisa Dá pra gente fazer Uma mega fábrica Dá pra fazer um mega arsenal de armaduras Tem essa questão de time Então véi Eu sinto que vocês vão curtir E eu espero que vocês curtam E pra provar pra gente que você curte essa série Curtiu a ideia Deixa aí embaixo nos comentários Belezinha Tranquilo E esse minério aqui Esse minério aqui É o que é isso aqui É um Ancient Dry E troll Ah é pra spawnar velho Se eu não me engano Se a gente colocar isso aqui com um balde d'água A gente consegue criar O spawn de algum bicho E tem até o spawn de Mobzilla Com isso aqui mano Imagina Na casa de alguém Tá com uma Mobzilla Que maldade velho Tá isso aqui Um Hércules Mano Eu tô ligado Que esse Hércules Ele serve pra fazer Tem um blaze branco ali velho Que bizarro Que beleza Dá pra fazer A Big Bertha Mano Um dos objetivos Também é fazer A Big Bertha É conseguir armadura de Royal Conseguir espada Royal Tudo Uou Eu lembro que isso aqui É uma poçãozinha da sorte Nossa Sério Sério Eu morri pra alguma porcaria Sério Nossa Senhora Mano Do céu E será que vai ter Algum pilantrinha Que vai roubar Os minérios do spawn Será Eu não sei Eu só sei que Pelo menos Pra mim Não pode fazer isso Mas Se alguém fizer isso Comenta aí embaixo Que eu tô curioso Que eu tô curioso Quero saber quem vai ser O primeiro Esse pertinho Primeiro pilantrinha Bom Mas é isso gente Eu espero que você tenha Curtido a ideia Vou voltar aqui A ser o menino Goksu Porque esse passarinho É muito bonito Mas eu sou mais ainda Então velho Se você curtiu a ideia Da série Se você curtiu a série Né Esse primeiro vídeo Deixa embaixo A opinião de vocês Deixa muito like E eu tô nessa Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até aqui Valeu Falou E fui